E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, jovem! Sim, voltou! Depois de todo aquele tempo parado, por causa de algumas corridinhas, alguns progressos, eu não consegui me dedicar ao Yu-Gi-Oh! do jeito que eu queria, mas está de volta e cá estamos nós para jogar de novo. Agora, como eu já falei no último vídeo que teve de Mobile, o plano é que todo dia de manhã tem um jogo de Mobile, principalmente Yu-Gi-Oh! e Clash e o Alkylash que eu gostei muito. São jogos que tem um grind, uma progressão bacana e o feedback é muito positivo. E a gente já vai começar com um pack open aqui de Flame Tyrant, certo? Por que Flame Tyrant? Eu estou querendo uma carta aqui, que é essa maçã dourada. E o que essa maçã dourada faz? Eu estou tomando Stomp... Na verdade, faz muito tempo que eu não jogo o jogo, né? Então eu fui dropar... Opa, Casadoras de Espaço é bom, não é não? Deixa eu ver... Ah, equipe... Ah, tá, dane-se. Então, eu estou há um bom tempo sem jogar e aí o jogo me dropou, né? Então isso aí eu já estava esperando. Opa, bola, pássaro e verme. Oh, verme a dente é maneiro. Então, beleza. Dragão de Frogo, Dragopoque, Imperador e Chame Infernal. Ok, ainda não veio o que eu quero. Eu estou há um bom tempo sem jogar. Cara, aquele cara é muito bom! Isso, de Minhoca, Quimera e a representante de criação, Vênus. Tá, dane-se. Voltando. Eu fui dropado lá pra Arena Prata e eu lembro porque que eu parei, na verdade. Eu comecei a dar muito rage porque estava todo mundo usando o mesmo card de SR. Pera aí, tem que confirmar. Sargento Eletro, ok. A melhor card foi aquele guerreirinho ali, ele é muito bom, mano. Eu preciso, na verdade, criar uns novos decks, né? Então, como que vai funcionar a série daqui em diante? Eu pretendo trazer de conteúdo online as partidas ranqueadas pra gente ver se a gente consegue grindar juntos, certo? Eu quero comprar 10 pacotes até tirar essa maçã maldita que ela tá me ferrando. Então, a gente vai grindar juntos no online, certo? Eu tô vendo ainda que deck eu vou usar. Mas a gente vai grindar juntos e em off eu vou avançar na campanha porque eu tô muito pra trás. Eu preciso avançar mais pra liberar mais personagens e também pra liberar as cartas que eu preciso, certo? A meta realmente é voltar a trazer aí porque vocês dão um feedback muito bom. Mas ainda assim, se você quer, não esqueça de deixar o seu joinha. É boa aquela carta, mas eu quero a minha maçã. Eu não vou conseguir tirar a maçã, mano, certeza, velho. Caraca, tirou daquele guerreiro, velho. Já rola fazer um deck guerreiro depois. Eu adoro deck de guerreiro, mano. Ele tem uns equipamentos muito bons, velho. Eu tô com um deck Dark do Yugi muito gostosinho de jogar. Mas o problema tá sendo essa maçã. Por quê? Porque quando eu pego um outro deck de Yugi do outro lado... Puta, sério. Não veio, olha. Tá aqui, ó. Tá aqui me esperando. Falta duas super raras, na real. Ela é uma dessas. Vou comprar mais cinco pacotes. Ainda vou zerar minhas gemas, mas vou tirar essa maçã, mano. Essa maçã no meu deck vai ser muito bacana. E vai dar pra grindar com ela, porra, fácil. É até o ouro, alguma coisa. Ai, ai, vamos ver. Princesa Inseto, Ogrealma Negra. Porque se eu não tirar, eu vou ter que mudar de deck, mano. Outro guerreiro da Igrefer. Cara, o meu deck de guerreiro pode ficar muito bom. Eu vou realmente pensar em montar ele. Bom, beleza. Não veio o que eu queria no final das contas. Faltam algumas cartas ainda. Preciso zerar essa caixa logo, velho. Então, vambora. Beleza. Vamos lá pro modo ranked. Vamos jogar uma com o meu deck de Yugi. E vamos ver se eu consigo. Se não, eu mudo pro meu deck de Joey. Meu deck de Joey, eu acho que segura esse deck de Yugi. Mas eu vou tentar mesmo assim. Então, vambora. Buscando a ponente, partida estabelecida. Vamos começar. Torcer pra não pegar nenhum filho da mãe com essa maçã maldita, velho. Porque essa maçã, ela me estompa de uma maneira insuportável. Insuportável. Ai, vamos aí. Puta, é outro Yami. Ok. Vamos pensar bem, porque ele pode ter o deck da maçã. Eu jogo primeiro, então eu vou descer primeiro. Se por acaso ele abrir a defesa dele, eu tenho que dar o ataque mais fraco possível. Os dois tem poder das trevas, então temos dois Yami. Tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza. Ele é demônio, né? É. Então, a gente tem esse amiguinho aqui. Vou descer ele full power, mano. Eu não quero dar a chance dele derrubar ele, porque é um monstro demônio. Forte. E como eu tô descendo ele aberto, né? O cara tem muita chance de bater nele. Então, eu vou descer ele full power, velho. Se ele descer só uma trap, eu não vou bater. Porque é certeza que vai ser aquela trap maldita. Da maçã dourada que eu tô tanto reclamando aqui. Eu sei que o método do jogo tá bem complexo. E até eu reacompanhar ele vai ser difícil. Então, eu peço paciência. Não só a paciência, mas a dica de vocês também. O meu conhecimento de cartas do Yu-Gi-Oh! É um pouco mais antigo, né? Então, eu finalizei, né? Finalizei ele mesmo. Eu sou de uma fase mais antiga do Yu-Gi-Oh! Então, é possível que pra algumas coisas eu tenha dificuldades. Pra entender algumas cartas. Pra entender alguns metas e tal. E o jogo já tá avançando. Já tá aí com o quê? Com alguns meses já, né? O Yu-Gi-Oh! Então, o pessoal já tá jogando bem. E eu tive esse break, né? Eu mostrei o jogo. Ih, ó. Mandou defesa. Aquilo ali é meu problema, velho. Aquela cartinha virada pra baixo ali. Porque pode ser a maçã. E se for a maçã, eu não consigo estompar ele. Eu não vou poder dar direct hit enquanto ele tiver carta deitada. Hum, a FG é bom, hein? Ela é demônio, velho. Hum, vamos fazer o seguinte. 400 é pra mim, 900 de ataque. Eu vou descer a cabelo de cobras. Por quê? Eu não quero ela tunada. E o Yami não vai tunar ela, certo? Então a gente vai pra rodada de ataque. Oxi. Lagou mesmo? Acho que lagou, né? Beleza. Vambora pra fase de ataque. Eu vou bater no monstro dele. Eu vou bater com o meu mais forte. Tomando muito cuidado pra aquilo ali não ser a maçã, né? Porque eu não posso dar direct hit nele. Nossa, caraca. O maluco tá muito lagado. Que insuportável. Olha, o cara tá jogando no 3G, mano. Não é possível. Por que eu tô batendo com o meu monstro mais forte? Caralho, Patrícia. Ai, ai, ai. O que que eu falei? Uma vez por turno, durante a fase final de cada duelista, mude a posição de batalha de todos os monstros com a fase pra cima para o duelista do turno que controla. O quê? Uma vez por turno, durante a fase final de cada duelista, mude a posição de batalha de todos os monstros com a fase pra cima que o duelista do turno controla. Ah, ele vai jogar meus bichos pra 1.400 e 1.200 de defesa. Deveria ter descido essa... Não, essa porra aqui ia morrer também. Ele vai virar os dois, mano. Ai, que saco. Puta, que coisa chata, velho. Ainda bem que eu tô com um, dois mãos em campo, né? Beleza, ele vai comprar o card dele e vai jogar e vamos ver o que vai acontecer. Nós temos um problema muito sério pra enfrentar agora. Essa cartinha armadilha vai me atrapalhar bastante, mano. Eu consigo talvez finalizar na próxima rodada. Se tudo der certo, se ele conseguir matar só um dos meus monstros, eu desço a FG. A FG vai entrar com 1.900 de ataque. Ele vai ter descido um monstro de modo de ataque porque ele vai querer me machucar. Ele vai querer provavelmente matar o meu demônio. Se ele conseguir matar o meu demônio, ele precisa tipo de 1.600, 1.700, que eu acho que é o máximo de ataque que ele vai conseguir. Eu dou um desse e dou um desse, dou... Não, eu não vou conseguir matar. Eu vou dar 1.900 de dano e ele vai deitar todos os meus bichos de novo. Ele só precisou jogar, meu Deus do céu! Que lag maldito. Bom que eu vou falando com vocês, já que estamos voltando com o Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, né? Então, eu trouxe bem no comecinho ali, logo que ele foi lançado. Divulguei bastante jogo, né? Meu vídeo pegou 300, não sei quantas mil visualizações. E eu dei um break por conta de outros milhares de motivos, né? Então, a gente mudou o layout agora e tal. Preciso repensar também, fazer um layout mais bonitinho. É muito difícil gravar do celular, principalmente por causa do formato da tela, né? É um formato muito feio pro YouTube. Então, fica aquele espação de tela morto ali. Tá vendo os streamers que eles colocam um desenho pra rolar enquanto eles jogam, tá ligado? Tipo, o rolo do YouTube, né? Querido? Querido? Eu vou lá, eu te desafio para um duelo. Beleza, uma carta mágica pra se curar, o que é um pouco chato, porque eu não vou conseguir finalizar nessa rodada. Vamos lá, eu te desafio pra um duelo, vai ser divertido. E é bom que aí vocês vão ver que tipo de conteúdo vocês querem. Então, tipo, a gente quer um grind de três partidas na ranqueada. Beleza, a gente continua. Tá, não desceu mais nada, só um monstro virado pra baixo, dá pra ganhar. Tem um outro demônio de elemento ali, eu vou descer ele. Eu desço a minha F, gente. Esse meu demônio, né, mano? Ele tá um pouco mais bacana pra jogar. Bom, na teoria eu posso dar minha força total aqui nele. Eu consigo finalizar se eu matar esse monstro. Então eu vou dar meu ataque mais forte nesse bicho aqui. Beleza. Eu ataco um monstro! Ele tinha um rin, tem cantador de fogo, se ferrou. O efeito não dá pra ativar, porque é um monstro de fogo, eu não tenho um monstro de fogo no campo. A gente finaliza dando dois ataques direto no malucão. E beleza, vitória fácil. A gente com certeza enxergou aí um deck. Talvez pudesse mexer um pouco de saco, mas ele não puxou a tal da maçã. Eu tenho certeza que ele tem a maçã, porque jogou de Amiugui nas arena baixa. Tem a porcaria da maçã dourada. Enfim, vamos mais uma então. Vamos grindar nessa bagaça aqui. Eu acho que eu não vou ganhar em rank nenhum com essa aqui. Ai, que saco, né, meu? Que saco. Só vamos, filhão. Quero jogar mais. Quero grindar nessa bagaça. Iniciando o duelo. Mas um Amiugui não, né? Podia ser qualquer coisa, velho. Um Kaiba, um Pegasus. Puta que pariu. Mas é só Amiugui! Certeza que ele já vai entrar com o Campo Yami ali também. É complicado, né, queridos? Não sendo alagado, tá bom, velho. Vambora. Oh, não entrou com o Poder das Trevas? Ele não entrou, não. Beleza. Estranho, mas ok. Bom, como eu comecei, eu não tenho bicho com defesa aqui. Então eu vou descer a FG, porque ela vai entrar com 1700, que é mais ataque do que o meu dragão zumbi. Eu tô com uma polimerização e o dragão zumbi na mão. O que pode ser interessante, porque dependendo do que eu puxar, eu consigo descer um monstro pra invocação especial, né? Bom, a maçã ele não tem, porque pra ele ter a maçã, ele teria descido um Yami de terreno. O que estamos enfrentando aqui, senhores? Eu não sei. Estamos enfrentando mais um lag! Beleza, eu desci uma carta virada pra baixo. Pode ser a maçã. Pode ser um problema. Pode ser uma dor de cabeça. Vou evitar dar direct hit nesse cara assim, Izzy. E... Pô, tá duas traps, era tudo que eu não queria, brother. Dá pra fazer o seguinte, eu vou descer o meu dragão, eu vou bater com o meu dragão. Ele vai jogar um demônio que vai ganhar 200 de ataque, não posso fazer isso. Puxar a carta, puxei o anjo da justiça. Mísseis de ataque não é interessante pra mim neste momento. E aí? Bom, vou descer ele, eu tenho que dar o mínimo de dano possível na face dele, porque se ele tiver a maçã dourada ali, ela vai me encher o saco por causa do meu Yami, véi. Por quê? Se ele tiver uma maçã dourada e eu bater nele com o meu... Ih, que isso? Descarte o cara que deu a sua mão, diminui o ataque e defende todos os monstros do campo do seu adversário em 500 pontos até o final desse turno. Ok, menos pior. De tudo que poderia acontecer, isso é o que menos me preocupa. Eu vou flipar a carta dele, eu vou tomar um pouco de dano na cara aqui, provavelmente. Mas eu quero ver o que ele tem ali, véi. What? O que esse cara faz? Escolha uma carta de magia de equipamento do seu deck e adicione-o a sua mão. É o Ferreiro Kotetsu. Cara, eu me dei muito bem, na verdade, porque ele ter dropado a força do meu... Tá, dane-se. Ele ter dropado o meu ataque me deu uma vantagem muito bacana nessa partida, que eu faço de que eu posso bater e se ele tiver uma maçã, foda-se. E não é uma maçã. Ele não teve nem trigger de ativar ela. Então, beleza. Não deu ruim pra mim, não. Foi bom esse cara nerfar o meu ataque, foi bom. Tudo que aconteceu aí foi bom. Ele tá com duas cartas na mão e eu tô com três, eu tô com controle do campo e eu tenho mais cartas na mão que ele. Então, a situação tá bem ruim pra ele, né? Ele desceu mais uma trap. Beleza, mas agora eu tenho uma liberdadezinha bacana aqui pra bater nele, certo? Tenho uma liberdade gostosa pra bater nele. Analisou meu turno. Puxou no cabelo de cobras ainda. Nossa, lindo, 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 lindo. É o seguinte, eu vou descer a minha polimerização, certo? Talvez eu devia ter guardado a polimerização pra depois, mas ok, dane-se. Vamos fazer ele aqui com a cabelo de cobras e o dragão zumbi. E é o seguinte. Poção de ataque, velho. Ele pode descer um monte de carta pra blefar ali ou não. Eu não vou fazer o summon dela, porque dá pra eu ganhar sem descer ela. Eu não tenho necessidade de descer ela, então a gente vai bater com ele, que é o meu mais fraco. Pra ver se ele vai dar trigger na trap dele. Tá, ele teve a opção de ativar alguma trap, eu não sei qual que é. Ele recusou. Beleza. Eu não vou dar a opção pra ele agora, se não ativar quando eu atacar com a minha FG. Se ele triggerar a maçã, foda-se. Porque o meu mamute mata o bicho que vai descer da maçã. Ele desceu o dardo encantado dele. A gente sabe que a última carta dele não é armadilha, porque ele não teve aquele trigger. Ele tá com 1.300. A gente finaliza essa luta agora com o ataque da minha carta da polimerização. Manos, a gente vai finalizando por aqui essa volta do Yu-Gi-Oh! no canal. Espero que vocês tenham gostado. Então a meta é essa. Eu vou jogar em off, vou fazer as missões, vou liberar o deck. Venham pra cá e a gente grinda nas rankeds juntos. Beleza, espero que tenham gostado. Um big beijinho no seu bumbum. Taca o dedo no joinha se você gostou. É nóis, até a próxima e valeu.